O versículo 5 do capítulo 5 da Epístola aos Romanos afirma que a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado no dia em que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, sendo um presente divino que nos concede poder e nos ajuda a compreender e experimentar a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Com essa presença constante do Espírito Santo, somos fortalecidos em nossa fé e podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Certamente, como cristãos, somos chamados a ser testemunhas de Jesus e compartilhar o amor de Deus com todos que necessitam. No livro de Atos, no capítulo 2, verso 4, é relatado que todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo, o que sugere que essa experiência não é limitada a alguns poucos, mas sim acessível a todos. Embora o Espírito Santo habite em nós desde o momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é possível sim ser cheio do Espírito Santo de maneira renovada e mais profunda. Isso pode ocorrer por meio da busca constante de uma vida de oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros irmãos na fé. No entanto, é importante lembrar que ser cheio do Espírito Santo não se resume a comportamentos extravagantes ou espetaculares durante o culto. Embora tais expressões possam ocorrer, o verdadeiro sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo é uma vida transformada, com frutos que refletem o caráter de Cristo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, capítulo 22, verso 23. A presença do Espírito Santo em uma pessoa não é necessariamente evidenciada por suas ações no momento da oração ou durante um culto, como chorar, gritar, falar em línguas ou profetizar. Embora essas manifestações possam ocorrer, elas não são o sinal principal de que alguém está cheio do Espírito Santo. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo em uma pessoa é sua transformação interior e exterior, refletindo o caráter de Cristo em suas palavras, pensamentos e ações. Isso inclui amor, compaixão, humildade, perdão, generosidade e serviço ao próximo, bem como uma vida de santidade e obediência à vontade de Deus. É importante lembrar que Deus trabalha de maneiras diferentes em cada um de nós, e a forma como o Espírito Santo se manifesta em cada pessoa pode ser diferente. Por isso, não devemos julgar ou rotular alguém como cheio do Espírito Santo baseado apenas em suas expressões externas durante um culto ou oração. Em vez disso, devemos buscar discernimento e avaliar o fruto da vida da pessoa em questão, para ver se está em conformidade com a vontade de Deus, comporta-se com amor, não apenas durante um culto ou oração, mas em todos os momentos da vida. Como Paulo enfatiza em suas cartas, o amor é a essência da vida cristã e a principal qualidade de quem está cheio do Espírito Santo. O amor que o Espírito Santo produz em nós não é apenas um sentimento ou emoção, mas uma atitude prática que se expressa em ações concretas de cuidado, compaixão e serviço aos outros. Esse amor se reflete no perdão, na paciência, na bondade, na humildade, na justiça e em muitas outras virtudes que caracterizam o caráter de Cristo. É importante lembrar que as manifestações do Espírito Santo, como profecias e línguas, são dons dados por Deus para a edificação da igreja e para o avanço do reino de Deus. No entanto, essas manifestações não devem ser usadas para exaltar a si mesmo ou para fins egoístas, mas sempre em amor e para a glória de Deus. Em resumo, estar cheio do Espírito Santo significa ter uma vida transformada pelo amor de Deus, refletindo o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. Que possamos buscar constantemente essa plenitude do Espírito em nossas vidas, para que o mundo possa ver o amor e a graça de Deus em nós. Ofendido é um teste importante para mostrar o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. A atitude que eu tomo nessas situações demonstra se eu sou uma pessoa que age em amor ou se eu sou dominado por emoções negativas como raiva, rancor ou ressentimento. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos capacitados a amar e perdoar com facilidade, não apenas as pessoas que são gentis e amorosas conosco, mas também aqueles que nos ofendem e nos magoam. Isso não significa que perdoar seja fácil ou que não haja consequências para as ações das pessoas, mas sim que o amor de Deus que habita em nós nos dá a capacidade de perdoar e seguir em frente, sem guardar rancor ou ressentimento. É importante lembrar que a obediência a Deus e a plenitude do Espírito Santo não se limitam apenas às manifestações que ocorrem no culto ou em momentos de adoração, mas se estendem a todas as áreas da vida. O nosso comportamento em casa, na escola, no trabalho e em todos os lugares onde vamos deve refletir o caráter de Cristo e ser um testemunho do amor de Deus para as pessoas ao nosso redor. Que possamos buscar constantemente a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que o nosso comportamento reflita o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para todos que nos cercam. Pessoas acreditem que estar cheio do Espírito Santo está relacionado com as manifestações que ocorrem durante o culto. A verdadeira plenitude do Espírito Santo se revela em nossas ações cotidianas e em nossas palavras. A língua é uma das partes mais difíceis de controlar, mas é também uma das mais importantes para mostrar a presença de Deus em nossa vida. Quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa língua é transformada e usada para edificar e encorajar os outros, em vez de falar mal deles ou espalhar fofocas. Devemos sempre lembrar que a nossa língua é um instrumento poderoso, capaz de causar tanto o bem quanto o mal. Por isso, devemos buscar diariamente a presença de Deus em nossas vidas, para que a nossa língua seja controlada pelo Espírito Santo e seja usada para abençoar os outros, e não para ferir ou destruir. Que possamos permitir que a presença de Deus em nossas vidas transforme as nossas palavras e ações, para que sejamos verdadeiros testemunhos do amor, da graça e da misericórdia de Deus para todos que nos cercam. Das manifestações que ocorrem durante o culto, poucas são verdadeiras e infelizmente a maioria é a nossa própria carne tentando demonstrar uma espiritualidade que não possuímos. Esse alvoroço não comove o coração de Deus, que está mais interessado no nosso caráter e no que fazemos pelo reino, do que em nossa performance durante as celebrações. Eu ouro para que a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos ajude a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, em todo o tempo, não apenas durante as manifestações durante o culto. Minha vida me faça mais parecido com Jesus nas minhas atitudes e nas minhas palavras em todo o tempo Deus e não somente em manifestações na hora do culto eu te peço em nome de Jesus amém.